E sobre os gastos da Câmara, nós vamos conversar agora com o cientista político e professor universitário Guilherme Carvalho. Bom dia, professor. Bom dia, Paulo Henrique. Perdão, boa noite. Desculpa. Boa noite, professor. Você que induziu ele ao erro. Exatamente. Eu queria até aproveitar, já que o assunto do dia quente, a gente falou, os gastos, quase 130 milhões, o orçamento da Câmara. Tem um projeto em tramitação que é aumentar ainda mais as despesas. A verba de gabinete subiria de cerca de 60 mil para quase 80 mil, o número de funcionários comissionados também iria aumentar, os salários aumentariam. Tem necessidade? Ou não acaba, 25 assessores por gabinete não acabam servindo como cabide de emprego? Bom, boa noite ao nosso telespectador. Bem, o que se enxerga principalmente, eu acho que cabe lembrar, inclusive para essa nova composição da Câmara, que antes das eleições de 2020, pesquisas indicavam a baixa popularidade dos representantes, já naquela época, justamente por uma tensão representativa em que a população já não se sentia representada por várias das medidas. E talvez, como a gente viu na reportagem, esse mesmo sentimento permaneça. É claro que agora, Paulo Henrique, com essa possibilidade, tramitou ontem em primeiro turno a passagem da matéria, que você acaba de nos explicitar, com essa possibilidade de que os gastos aumentem ainda mais, a população acaba se sentindo ainda mais distante daquela chamada elite política, que cada vez mais se distancia da população que tem problemas reais. E vendo gastos assim, obviamente, não aproxima o representante dos representados. Então, nesse sentido, eu acredito que é importante, é bom lembrar, passou em primeiro turno, ainda há um segundo turno. É importante lembrar e que os nossos representantes possam, talvez, colocar a mão na consciência e verificar o momento em que o brasileiro vive, que o goianiense tem vivido, né, de alta no desemprego e tantos outros indicadores péssimos, a necessidade de, talvez, até rever esses montantes e, talvez, quem sabe, sanear algumas contas que não foram feitas anteriormente. Esse quadro aqui, ele tem um caráter muito didático mesmo, da gente debater política, da gente promover educação na área política. A gente poderia explicar para as pessoas, por exemplo, o que esses vereadores têm. Eles têm verba de gabinete, eles têm verba indenizatória, eles vão ter agora a possibilidade de aumentar o número de comissionados, de aumentar as gratificações. Quem é que tem tantos privilégios? Exatamente. Como eu dizia, isso afasta, porque, como uma das entrevistadas falava até, o trabalhador comum não tem acesso a esse tipo de privilégios. Então, é claro que esses recursos acabam que, na atividade parlamentar e legislativa, eles acabam auxiliando, porque nós sabemos que os vereadores, os assessores, têm de fazer diligências, né, visitar bairros e tudo isso é muito caro, né, principalmente com a alta do combustível, tudo isso vem impactando. E, às vezes, para esse contato próximo, o vereador precisa, sim, de um pouco mais de recurso para conseguir levar também os temas públicos aos bairros mais longínquos do centro da cidade, que é onde fica a Câmara Municipal. No entanto, eu acho que há mais lugares para se mexer e, como o Paulo Henrique falava anteriormente, acho que a grande questão, talvez, seja, bom, tantos assessores assim, será que realmente é necessário aumentar nesse momento? Então, assim, nós temos uma alta do custo da democracia em Goiânia, isso pesa no bolso do consumidor, isso vai pesar em termos de outros tributos para nós, porque nada é de graça. A conta chega. A conta chega, uma hora. Então, é importante que os nossos representantes, os vereadores, consigam compreender que essa distância representativa não faz bem para ninguém. Professor, a gente sabe que a função primordial do vereador é fiscalizar o prefeito e legislar, só que a gente sabe que a legislação municipal é marginal, porque a legislação brasileira é muito centralizada na União, então, são poucas regras que é possível mexer. Então, acaba que essa estrutura toda não fica só em função dos próprios gabinetes e já pensando na próxima eleição? Isso é importante, porque a gente vive um fenômeno sociológico no Brasil que é o chamado clientelismo. O que ocorre muito nas eleições é uma espécie de um clientelismo orçamentário. O que é que é? Só para o nosso telespectador entender. Bom, o candidato é eleito, inclusive, com promessas pessoais, dentre elas, promessas de empregos. E boa parte, também, desses cargos são distribuídos a cabos eleitorais que trabalharam durante a campanha, isso é legítimo, é do jogo. No entanto, acaba que isso também acaba privilegiando a quem participou diretamente da ação. E, como você disse, a legislação engessa bastante. Então, o vereador, por muitas das vezes, atua como um subprefeito de vários bairros. Então, ele acaba privilegiando, na distribuição desses cargos, esses cargos eleitorais que depois cobram a fatura. Só que a média da população não tem absolutamente nada a ver com isso. Como é que a gente pode limitar os gastos das câmaras municipais? Hoje eles têm uma fatia ali da receita do município, né? É aquela história, quem vigia o vigilante, né? Como limitar isso? Bom, isso tem de ser previsto na lei orçamentária anual, né? Que, inclusive, é votada, inclusive, como poder de veto do poder legislativo. Então, o que que acontece? Há um outro fenômeno que nós estamos vivendo, que é uma espécie de semiprefeitalismo em Goiânia. Ou seja, há uma relação muito próxima entre o Paço Municipal e a Câmara dos Vereadores. Há uma sinergia muito grande, de modo que as pessoas devem saber, mas não sei se sabem, mas praticamente não há oposição dentro da Câmara dos Vereadores. De modo que as pautas que tramitam na Câmara e as pautas do Paço Municipal são quase as mesmas. Isso faz com que esses acordos, inclusive com aditivos, né? No próprio decreto, no próprio projeto de lei, aliás, deixa isso muito explícito, Paulo Henrique. Que, havendo previsão orçamentária, esses aumentos podem ser feitos. E, com certeza, há previsão orçamentária já feita na lei orçamentária anual do ano passado. Senão, isso não teria sido nem discutido. Como nós podemos limitar? Para deixar muito claro, isso depende agora da população pressionar o seu vereador que vai votar a lei orçamentária do ano que vem. Então, é necessário ficar de olho, porque essa votação deve vir aí nos próximos meses. O Paço deve estar direcionando a proposta de orçamento para o próximo ano. E é importante ao cidadão ser vigilante quanto a isso, até para saber se não poderá incorrer em mais encargos tributários e orçamentários para o ano que vem. Cientista político, professor Guilherme Carvalho, a gente agradece a participação do senhor. Uma boa noite. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.